aleluia nós estamos mergulhando nesse texto desde a primeira terça-feira e para aqueles que vem nos acompanhando sabem este texto é o texto que revela o tempo precioso de deus para com a nação de israel quando vai conduzir os filhos israel a um tempo de restauração então todos sabem eles aqui estão saindo do período do cativeiro do período da adversidade e o senhor está fazendo a eles promessa de que a partir desse momento eles serão levados à restauração eu disse aqui que deus está falando numa linguagem poética numa linguagem alegórica numa linguagem simbólica dizendo os rios serão abertos serão abertos nas montanhas estéreis aonde não havia água serão abertos também fontes no meio dos vales todo deserto será transformado em um enorme lago mas não apenas isto deus está dizendo haverá um reflorestamento haverá um novo estágio e o senhor diz eu plantarei árvores então ele diz e o nós falamos aqui na semana passada plantarei o cedro a segunda árvore que deus está dizendo que vai plantar é a árvore de acássia diga comigo acássia alguém acordado aqui diga comigo acássia porque que deus está dizendo que vai plantar acássia eu disse aqui na semana passada e torna dizer todas estas árvores que deus está falando são árvores que jamais cresceriam num solo como aquele solo do deserto mas quando deus quer ele inverte a ordem dos fatos para abençoar eu não sei se tem pelo menos 280 pessoas que recebem isso para abençoar aqueles que nem ao seu nome deus agora está dizendo plantarei a acássia interessante é que a acássia não é uma árvore tão rara mas os detalhes que cercam a acássia é que são interessantes porque por esses detalhes você começa a perceber que deus é extraordinário porque porque a acássia não era uma árvore tão fácil de ser trabalhada a acássia não apresentava beleza a acássia era uma árvore retorcida eu vou repetir retorcida acidentada 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 sua cor era uma cor acisentada ela não ela ela não carregava beleza consigo era natural encontrar a acássia na região próximo do mar vermelho uma árvore que não tem beleza sua cor não é uma cor atraente não é mas essa foi a árvore que deus disse faça o meu altar de madeira de acássia não há beleza não é atraente aos olhos mas deus fez questão de dizer eu quero que seja feito meu altar e não apenas o altar Deus também disse faça também a arca da aliança do conselho o símbolo da minha presença será feito de madeira de acássia você está aqui comigo mas olhe para esse detalhe qual pastor numa beleza numa formosura mas deus está dizendo eu quero meu altar de madeira de acássia eu quero a arca de madeira de acássia ou sabe qual detalhe nenhum marceneiro em sã consciência tinha prazer em trabalhar com uma madeira de acássia porque era uma madeira cheia de nó eita não sei se eu estou pregando para alguém aqui hoje era uma madeira cheia de defeitos eu vou repetir cheia de defeitos e nós o marceneiro tinha um trabalho fora do comum para trabalhar com ela porque porque ele ia acertando um lado e aí errava o outro acertava um lado e errava o outro dava um trabalho terrível para fazer um móvel de madeira de acássia acássia era usada até para fazer embarcações e era interessante que as embarcações feitas de madeira de acássia eram embarcações seguras mas o tempo para que essas embarcações fossem feitas era um tempo longo porque por causa do trabalho que ela dava para fazer a embarcação mas o que importava era o resultado final daquele trabalho sabe o que eu vim te dizer essa noite tem uma madeira de acássia aí sentado do teu lado agora é sujeito, é dona para dar trabalho cheio de nó, cheio de defeito mas o Senhor disse, é meu, eu quero e eu não abro mão o meu Deus, é meu Deus você dá conta de segurar na mão dele e na mão dela e agora você segura na mão dele e na mão dela e diga assim, tem nó Não, mas diga com propriedade de autoridade Diga, tem nó Tem defeito Diga, mas quer saber tua verdade? Deus não abre mão de você Mas é esse o detalhe Quando Deus, pastora Fernanda, manda fazer Em êxodo capítulo 30 O altar Que era o altar do incensário Do incenso, de madeira de acássia Ele disse assim, faz o altar de 90 côvados Aproximadamente de tamanho Por 90 côvados de altura Nas suas bases Só tem um detalhe Diga pra quem está ao salário assim Diga, só tem um detalhe Diga, Deus Oh, me ajuda aí Diga, Deus Disse a Moisés Esse altar Deve ser revestido De ouro Por dentro E por fora Se eu te ajudar O que Deus está dizendo é Não se preocupe A madeira é de acássia Só que quem olhar Para o altar Vai dizer Como Deus gosta de ostentar Alá Manda fazer um altar de ouro Mas isso Mal sabia Que o ouro estava por fora Mas a acássia estava por dentro Levanta sua mão direita Ai, eu sinto Deus nessa acássia Eu sei Eu sei que tem gente Que não paga Um dustão furado Por você Mas sabe qual é a notícia Que você vai dar pra eles Ok O que importa É que aqui fora Tem ouro E isso é extraordinário Porque é Porque esse ouro Lá em ex Do capítulo 30 Que revestia A madeira de acássia Já apontava Para a cruz de Cristo Para a graça Revelada em Cristo Jesus Levante as suas duas mãos Oh meu rei Ai, ai, ai Levanta as suas duas mãos Bem alto Porque não importa A madeira que tem o trabalho A madeira que tem dia que quer Que tem dia que não quer A madeira que tem dia Que levanta pra cima Tem dia que levanta Que não querendo nada A madeira cheia de nó Cheia de defeito Oh Mas sabe o que importa É que o ouro Diga pra quem está ao seu lado Diga o importante É o ouro Que reveste Madeira de acássia Mas por que que Deus disse Plantarei a acássia Eu vou lhe dizer Me acompanhe aqui Por gentileza Diga pra quem está ao seu lado Diga assim Diga sabe por que Não, me ajuda aí Me ajuda aí Diga Prega comigo Diga assim Sabe por que Porque a acássia Tem a capacidade De resistir Calor Sequidão E uma longa estiagem Não sei se você vai continuar Empolgado com a palavra Mas eu não posso sair daqui Sem falar essa verdade Pastora Fernanda Qual O ouro Só reveste A árvore Que carrega Resistência Não há ouro Para revestir Frouxo Não tem ouro Para revestir Covarde Ai meu Deus Ei Pã Não tem ouro Para revestir Alguém Que diz Não Chega Não dá pra mim Essa chamada Não é pra mim Esse ministério Não é pra mim Esse sonho Não é pra mim Não Diga pra quem Dá o seu lado Digo ouro Só reveste Quem resiste Por isso que aquilo Que Deus tem pra fazer Guarde o que eu vou lhe dizer Aquilo que Deus tem pra fazer Na sua vida Não está ligado Ao seu altíssimo nível De espiritualidade Porque nós fomos Meio que mal informados Ao longo do tempo Como assim Pastor Alguém disse pra nós Que quando alguém Chega na igreja Chora Grita Pula O tempo inteiro A gente olha E diz assim Esse alguém Tá tomado de Deus Até a tampa Nem sempre Porque esse que Em muitos casos Não estou dizendo em todos Em muitos casos Que está pulando Gritando Saltitando E o Quando vem uma diversidade Ele pula fora No entanto Você vai encontrar gente Que não vai gritar Que não vai pular Que o sangue Vai dar no joelho E ele vai dizer Jó Vai Eu estou aqui Eu não vou chutar O balde Ai, ai, ai Olha pra quem Tá do seu lado Diga assim O que Deus tem pra fazer Na sua vida Me ajuda aí Coloca a sua mão no nome De quem tá do seu lado Diga assim O que Deus tem pra fazer Na sua vida Não está ligado Não pode pregar comigo Diga Não está ligado Mas se você grita muito Mas se você pula muito Diga Nada disso está errado Diga Mas o que Deus tem pra fazer Na sua vida Estar ligado Ao quanto Você será capaz De resistir Eu não estou dizendo Que as razões Cleverson Para resistir Não nos sobrevenham Vem Talvez você me veja Aqui agora E diz assim E aí Se eu contar pra você Que no ano de 2013 Abril de 2013 Eu sofri um acidente grave Eu tenho umas fotos aqui Hoje não dá tempo Mas semana que vem Vou passar pro pessoal da mídia Pra colocar aqui no telão E eu caí de uma escada Num buraco de elevador Aproximadamente 5 metros De altura Está ali o Enio Que acompanhou-se de perto E aí quando eu caio Lá embaixo Naquele buraco de elevador Numa área de construção 7 e meia da noite Numa escuridão terrível Um cabo de vassoura Entrou nas minhas costas Aqui onde eu estou Pondo a mão agora Talvez você não entenda Por que você está vendo Eu pregar aqui Meio que duro É que eu tenho que usar Um colete Resultado desse acidente E entrou aqui E atravessou 70 centímetros Aproximadamente Os pulmões foram perfurados O diafragma foi rasgado 30 minutos Aproximadamente Desmaiado Dentro daquele buraco Depois eu me levanto Sentindo uma pressão Uma dor descomunal 14 dias Na UTI Entre a vida e a morte Infecção generalizada Lesão na coluna Sete meses Minha esposa me dando banho Minha filha mais nova Tinha acabado de nascer E aí você vai entender Por que ela é tão agarrada comigo Porque ela tinha meses de vida E pra me acalmar Minha esposa colocava ela Do meu lado Lembro-me do dia Que os médicos chamaram A minha esposa No paster Aqui do Meyer E disseram pra ela Não vai dar E o corpo inchando Enchando 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 Tem médicos aqui Sabe do que eu tô falando Até que me colocaram Numa sala de isolamento E as pessoas Pra entrar lá dentro Tinha que usar aquele roupão E minha mãe Foi me visitar E eu queria que minha mãe Entrasse Ela disse Eu não vou colocar essa roupa E ela em pé Lá do lado de fora E eu virei o pescoço Um pouquinho Eu falava com a minha esposa Diga pra minha mãe entrar Ela dizia Ela disse Que não vai entrar Aí ela para do lado de fora E começa a falar E eu ouvi Ela disse Eu saí de Raul Soares Zona da Mata De Minas Gerais Deus falou Na boca do profeta Que eu teria cinco filhos Eu nem era casada E Deus disse Na boca do profeta Lá na zona da mata De Minas Gerais De Minas Gerais Raul Soares Tu vai pro Rio de Janeiro Tu vai casar Tu terá cinco filhos E eles não descerão A sepultura Antes que eu te leve Para a minha glória Escute Ela olhou de lado Do lado de fora Para mim Pastora Fernanda E disse Então o Deus Que falou Há décadas e décadas Na boca daquele profeta Quando eu era solteira E nem conhecia Teu pai Que ele varia o que fez Isso quer dizer Porque se eu ainda estou viva Você não pode morrer agora Eu não vim pregar Para uma geração trouxa Para uma geração covarde Para alguém que chuta o balde Não Eu vim pregar Para alguém Que vai resistir A mão chama aqui agora Ai, 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 ai Levante as suas mãos E respeite Essa unção que está aqui O espírito da profecia Meu Deus Meu Deus Resistência Você está entendendo O que está sendo pregado Aqui Você entrou aqui Dizendo Eu vou chutar o balde Eu vou largar tudo Eu largo esse homem Eu largo essa mulher Eu largo essa casa Eu largo esse ministério Você entrou no lugar errado Não foi para você Que eu vim pregar Eu vim pregar para alguém Que se assemelha a Acácia O sol está rascando A estiagem é longa Mas você diz O meu nome é Acácia E eu não vou recuar Dê um abraço A quem está do seu lado Se você puder E diga resista 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 Abraço a quem está atrás E diga resista Diga Deus não tem prazer Em quem recua Deus não tem prazer Naquele que retrocede Ele mesmo Foi quem disse Se o justo recuar Miau Se assente só com uns minutinhos Eu já estou terminando Não vai dar pra falar tudo Hoje Por que Deus disse Plantarei Acácia Porque as flores da Acácia Tem uma cor amarela Muito forte Mesmo com toda a estiagem longa E sequidão A Acácia se assemelha ao cedro Sua raiz é profunda Diga comigo Sua raiz é profunda Então pelo fato De ter raiz profunda Ela não depende Da chuva que cai de cima Ela busca água Que vem de baixo Isso faz com que Suas flores Sejam fortes Ao ponto De que quem não as conhece Quando chega no lugar Está lá Quando chega no lugar Está aqui Quando chega no ambiente Onde elas estão Estranham Porque começa a pesquisar Quanto tempo não chove aqui Alguém vai dizer Há meses e meses Não chove Pesquisadores Dizem que chega a ser Tão assustador Que as pessoas Pegam a flor na mão Para apalpar Para saber se é de verdade De cor tão viva Alguém está me ouvindo aqui Ai, ai Me ajuda aí Segure na mão De quem está do seu lado Diga assim Se prepare Diga a tua resistência Será algo tão assustador Que muitos virão de longe Para ver que é verdade O que está ocorrendo contigo Alguém libera um grito de glória Mas é interessante Por que Deus disse Plantarei acássia Porque as flores Guarde bem isso As flores da acássia Nascem Entre abril E setembro Vou repetir As flores da acássia Nascem Entre abril E setembro E logo após O nascimento De suas flores Isso quer dizer Que os seus frutos Estão se aproximando Então isso me permite Ser boca de Deus Para alguém aqui Levanta a sua mão direita Se prepare Porque diz o eterno Pela minha boca E eu declaro isso Sem medo algum 2020 Será o ano Que as flores Nascerão E os seus frutos Surgirão E alguém libera um grito Seus frutos são secos Se assemelham A castanhas O formato De seus frutos Se assemelham A vagens Semelhante A vagem Porém dentro Desta vagem Há uma quantidade Absurda De sementes Aí eu vou dizer De novo O fruto Quando ele aparece Ele não atrai Porque se assemelha A vagem Ninguém dá valor A vagem Só quem está Em regime Mas os pesquisadores Dizem que dentro Dessas vagens Há uma quantidade Absurda De semente Me ajuda a pregar Diga pra quem Diga alguém Pode não dar valor Ao que você carrega Diga Mas o que eles Não sabem É que aí dentro De você Há uma quantidade Absurda De semente Diga sim Diga sim Deixa eu lhe falar Mais algumas coisas E já termino Isso faz da Acácia Tendo uma grande Resistência a secas A sobreviver em locais Aglomerados E muito fechados A crescer em solos Que outras árvores Não crescem Ai meu Deus Eu estou pregando Pra alguém aqui Hoje Jesus me ajuda Meu rei Eu estou pedindo Jesus pra me ajudar Pra eu não dar um treco Aqui Segura na mão De quem está do seu lado Diga sim Diga ei Diga Porque você Acácia Se prepare Pra crescer Aonde muitos Não crescerão Sim Sim Só que não para aí Sétimo lugar Acácia Produz em sua raiz Muito azoto Azoto é um elemento Químico Capaz de produzir Nitrogênio 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 Te faz lembrar De alguma coisa Que incendeia Ou seja Diga Pra quem está do seu lado Diga Acácia É sensível Ao fogo Só que Veja o detalhe Não apenas isto Ela é considerada Diga comigo Considerada Uma árvore invasora Pastor Por que invasora? Porque ela cresce Rapidamente em solos Com baixíssimos Índices De nutrientes Ai 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 Me ajuda a pregar Diga pra quem está do seu lado Diga assim O que Deus prepara Pra esse tempo É que o crescimento Que virá sobre ti Virá de uma forma Tão extraordinária Que muitos Não entenderão A forma Como Deus Te levantará Só que não apenas isto Deixa eu andar um pouquinho mais Isso faz com que Acácia Tenha sua maturidade Reprodutiva Antecipada Não entendi Por conta de suas características Ela cresce antes Das outras árvores Peraí Eu vou dizer de novo Porque eu acho que o teu HD Ficou meio lento agora Ela tem a sua maturidade Ela tem a sua maturidade Reprodutiva Antecipada Reproduz antes Das árvores Que estão ao seu redor Me ajuda Segure na mão De quem está do seu lado E diga assim Se prepare Diga porque Aquilo que Deus está Pra fazer Em 2020 Acontecerá Numa velocidade Tão grande Que ninguém entenderá Vamos Carrega uma capacidade Muito grande De germinar Ah, isso aqui é forte A casa carrega Uma capacidade Muito grande De germinar E de crescer Mesmo Depois De cortada E incendiada Deixa eu te ajudar A casa tem uma capacidade Tão grande Pastor Emerson De resistir A estiagem E ao calor Que ela pode ser Incendiada E aqui eu termino De fato Porque ela faz Uma força Descomunal Pra sucar Do solo Onde ela está Tudo que aquele solo Tem Por conta Dessa força As árvores Que estão ao redor Que não tem A força Que ela tem Morrem Vou repetir Por conta Dessa força Que a Cássia Faz Pra sucar Do solo Onde está Os nutrientes Necessários As árvores Que estão plantadas Junto com ela Que não tem A força Que ela tem Morrem Porque quando Elas buscam Nutrientes Do solo A Cássia Já fez Uma força Tão grande Que tirou Tudo Escute Por conta disso Ela é considerada Uma árvore Invasora E nociva As outras Árvores Pastor Eu não entendi Eu vou te ajudar É por isso Que tem gente Que não resiste O que você resiste Quando você procura Por ele Morreu Acabou Como ele não está No mesmo solo Ai Jesus Amado Que você está Então ele não aguenta Como ele não vai No ritmo Que você vai Na força Que você vai Morre Se procura Cadê Morreu Está onde Morreu Acabou Só que aqui Mora o detalhe Qual É que os pesquisadores E os Agricultores Revoltados Com essa força Da Cássia Fazem de tudo Para cortá-la E queimá-la Cortam Escuta isso aqui E quando acabar Você vai dar O seu maior grito Que você já deu Nessa noite Cortam E incendeiam Diga comigo Cortam E incendeiam Mas está o detalhe Qual Eu vou terminar Chefe Olha aqui Para mim Qual É que A Cássia Na sua raiz Ela faz uma força Tão grande Por conta daquela força E do material Que existe Dentro dela Que é o azoto Ai eles cortam E incendeiam E incendeiam Mas ela tem uma força Muito grande Para suportar o fogo Por quê? Porque a Cássia Ela queima Mas queima Resistindo Espera aí Vou te ajudar O fogo Que queima A Cássia Queima Mas não mata Escute Ai sabe o que isso Quer dizer? É que eles vão lá Cortam Põe fogo E diz Morreu Alguém passa Em cima Pisa e diz assim Aqui só tem Um toco acinzentado Morreu Pisa de novo E diz Morreu Como a Cássia Tem raiz profunda Meses depois Do meio Daquele toco Preto Acinzentado E queimado Começa a sair Um rebento Verde E a Cássia Que estava Morta Vai Renascer Então Então Não conseguiram destruí-la Não conseguiram destruí-la